Ok, vamos lá começar? Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem. Pessoal, chegado já mais um vídeo hoje. Um vídeo muito, muito, muito esperado por mim, gente. Porque eu já queria experimentar o panetone. Tá aqui a palavra panetone. É isso aí. É panetone, gente, que eu não esperava encontrar. Quando eu encontrei no supermercado, fiquei em choque. Tipo, sério, que é o panetone brasileiro? Ai, só faltou as pessoas olharem para mim. De tanto que eu fiquei surpresa com isso. Porque eu sempre esperei que em Moçambique não tinha panetone. E hoje fui descobrir que tem panetone. E não só ter o panetone. Tem e ainda por cima é brasileiro. Então, é isso aí. É do Brasil. É muita felicidade para mim poder experimentar. Já via vários vídeos de gringos experimentando panetone. E hoje estou aqui com a minha filha. Ela vai se apresentar para experimentar o panetone. Apresenta aí. Eu posso ler uma coisa para o panetone e para vocês. Aqueles brasileiros, aqueles moçambicanos. É isso. Mas espera aí, filha. Primeiro apresenta-se. Porque aqui não te conhece nem para chegar pela primeira vez. E eu sou uma moçambicana. É isso aí. É isso, gente. Ai, ai, ai. É isso. Nós somos de Moçambique, gente. Amamos o Brasil. Pelo amor e carinho que os brasileiros têm para conosco aqui em Moçambique. Não conheço o Brasil, gente. Porque várias pessoas começam a perguntar. Eunice, você já viu o Brasil. Nunca vi um Brasil. Mas tenho um apreço muito grande. Porque desde que abriu o canal. É o povo brasileiro. O meu maior público. Que está sempre aqui assistindo. Deixando aquele like. Aquele suporte. Então, é muito gratificante para mim. O carinho que os brasileiros têm para com a gente. Então, é isso aí. Hoje eu trago este panetone. Que eu encontrei, gente, no supermercado. Não é barato. E eu fiquei, tipo... Não esperava mesmo encontrar o panetone. Esta é a caixa mais pequena. Porque ele custa até mil meticais. Tem caixas mais grandes que esta que eu comprei. Mas eu comprei esta por ser mais acessível. Custou por aí 250 meticais. Que 250 meticais seria por aí. Talvez uns... Uns 30 reais por aí. Para comprar um panetone pequeno. De 80 gramas. É isso aí. É isso aí. Este panetone, gente. Eu fiquei... Logo que eu vi. Eu fiquei assim. Tinha um ou outro. Mas como não vinha escrito panetone. Eu fiquei, não. Vou comprar justamente o panetone. E tem aqui que é fermentação natural, gente. Natural. Vendi. Quando é que vem isto? Parece que é de São Paulo. É isso. Rua Carlos Balduco, Guarulhos, GSP. É isso aí. Muita coisa do Brasil, gente. Parece que vem mesmo de São Paulo. Já recebi a caixa do Brasil. E muitas das coisas eram mesmo feitas em São Paulo. Então eu fico muito feliz. E comprei mesmo com todo orgulho para experimentar. Espero que eu goste. E eu quero ver os comentários aí de vocês. O que vocês acham. Este aqui é de frutas. Já acho. Não sei. Não vem. Vem que contém aromatizante sintético. Não tem a massa amada. Foi trazida da Itália. Gente, vem muita coisa aqui. E o Brasil é especial mesmo. Até faz uma linda mensagem aqui de Natal. Que fala o Natal é tempo de estar em família. E de compartilhar esse sentimento. Que transforma. Que faz admiração. Virar amor. Amizade. Virar imandade. E proximidade. Virar afeto. Pois o que importa. Não é morar na mesma casa. É um amor no coração do outro. Essa mensagem a gente definiu tipicamente como são os brasileiros. Eu achei muito legal gente. Acho que nem vou detar a caixa. Vou guardar aí comigo. Porque achei muito lindo. Vejam só a fita aqui. Um laço. Uma coisa bem detalhada. Eu mostrei na hora que eu estava aqui. É isso. A Larissa gostou muito da caixa. Mas agora a gente chega de enrolação. Vamos provar aqui. A hora de aprovar. Panetólico. Panetólico. É isso aí. Vou abrir assim gente. Eu acho que abri daqui. Não sei. Será que vou estragar a caixa minha nossa. Ficar sem a caixa. Ai ai ai. Não queria estragar completamente né. Mas vamos abrir assim. Ou assim. Ai ai. Vamos abrir de trás. Uau. Ah. É um bolo. Gente. Vendo para esse bolo de arroz. Larissa não conheceu o bolo de arroz. É um bolo que tinha aqui há muito tempo. Mas aqui. Mostrou. Até parece que é. É assim. É isso aí. A gente vai experimentar. Que gostoso. Olha só aqui. Aqui as coisas vêm assim. E aqui já teve um bolo gente. Que parecia esse. Mas chamava bolo de arroz. E não tinha as coisas aqui né. Eu não sei o que é. Deve ser fruta. Não sei. Não tinha aqui. Aliás. Agora não tem. Mas eu experimentei esse bolo há muito muito tempo. Comíamos aqui em Moçambique. Era muito saboroso. Ai. Que cheirinho. Tem cheiro de frutas né. Senta lá filha. Filha. Não estraga a caixa. Por favor. Não estraga a caixa. Eu tenho que conservar. Essa mensagem. Gostei demais. A mensagem. Muito legal. Então. Tem um saco aqui. Tá aqui o bolo. Tá aqui até no plástico. Vem tudo bem organizado. Larissa já tá ansiosa. Espero que a Larissa goste tudo. Que tem algumas sementes. Ou alguma coisa. A Larissa fica. Eu já parti gente. Já parti. Parece bolo. Tipo puseram farinha. Farinha. Que farinha. Que farinha que puseram. Tem tanta fruta gostosa. Gostou. Se Larissa tá comendo assim. É porque gostou. Gostou. Agora deixa eu experimentar. Pra mim. Gente. Será que. E eu vi gente. Que o panetone é muito caro. Tem as caixas. Um pouco maior que esta. Custa setocentos meticais. Pra nós aqui. Não compraríamos assim. Do nada. Porque. As vezes. Tem bolos. Que as pessoas vendem aqui. Caseiro. Ou com creme. Tudo mais. E vendem por aí. A setocentos meticais. Então significa. Que o panetone aqui. É muito caro mesmo. Gente. Ai que cheiro. Chega dessa falagem. E comer o panetone. Larissa tá dizendo. Que chega dessa falagem. Vamos comer o panetone. Ok. Nossa senhora. Aparece assim. E amigas de Brasil. Da Suíça. Estão aqui. Outros moçambicanos. Como nós. Aprovaram o panetone. É isso aí. Mas eu tenho a máxima certeza. Que agora que a gente gravou este vídeo. Os moçambicanos vão comprar. Gente. Acaba sendo uma publicidade. É isso aí. Porque. Vocês vão ficar curiosas. É muito bom gente. E pelo que eu vejo. É para Natal. É mesmo para o Natal. É tipo uma coisa. Para o tempo. Essas vésperas. Né? Hum. Gente. Tem um sabor. Larissa tá acabando. Eu acho que tá gostando. É demais disso. É muito bom. Ai ai ai. Eu esperava outra coisa. A massa. Fofinha. Né? Fofinha. Com as frutas aqui. Mas são frutas. Porque isso parece. Uva. Hum. E tem um sabor. Gente. Um sabor que eu gosto. A massinha. Bem. Bem. Com a saligada. Eu acho que isso mesmo. É para Natal. Gente. Parece aquele bolo. De casamento. A gente aqui. Para as cerimônias de casamento. Faz um bolo. Que entra fruta. Uva seca. Né? E. E. Entra também. Um pouco de bebida. Né? Acho que é whisky ou gin. Não sei qual delas. Mas. Entra e a pessoa pode conservar. Durante. Muitos anos. Então. Esse bolo está. Meio parecido com aquele. Pior que. Eu estava no casamento ontem. E experimentei. Uma coisa assim. Nós. Mas não tu. É isso. Nós estávamos no casamento. Então. Comamos o bolo. Bem gostoso. Filha. Chega. Temos que deixar para o pai aqui. Poder experimentar. Porque é muito delicioso. Não dá para. Mas Larissa já está acabada. Já está. Gente. A Larissa acabou. Veja só. Ela acabou. O panetone. Minha nossa. É isso aí. Eu espero que tenham gostado. Eu digo aí. Não esqueça de deixar aquele like. Gente. A Larissa. Vou ter que controlar. Ela já acabou. Todo o panetone. Vamos lá. Galerinha. Eu sou o Beto Aris. É dia 3 de dezembro. De vocês. De vocês para ela. Porque ela já conhece o povo brasileiro. Mesmo que não tenha falado. Ela já gosta. Aliás. Já fala. Até com algumas amigas. Então. É isso aí. Eu espero. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe o máximo que puder. Para vocês poderem. Mostrar para mais pessoas. O que a gente gostou. Porque a gente gostou demais. É isso aí. Então. É isso aí gente. Até a próxima. Não vou deixar o vídeo mais longo. Mas. Eu digo aí. Não esqueça de compartilhar. Demais. 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 Para que a gente possa comprar. A caixa do panetone grande. Porque sabe. Aí eu compro para o Natal. Porque eu amei demais. Gente. Gostei. Sério mesmo. Gostei. Larissa. Chega. Por favor. Chega. Chega. É isso aí. Ela comeu quase todo o panetone. Minha Nossa Senhora. Gostou mesmo. Não esperava tudo. Que tem fruta. A Larissa não gosta. Então. Fruta ou algumas coisas. Ela fica constrangida. É isso aí. Obrigada a todos pelo carinho. E até a próxima. Que Deus abençoe. Dizer aí. Um beijo grande. A Moçambique. Brasil. Portugal. São Tomé. São países de língua portuguesa. Que a gente tem um apreço maior. Então. É isso aí. Tchau. Tchau. Adeus do vídeo. Não esqueça de pôr seu like. Inscreva nos canais. É isso aí. Tchau. Tchau.